A Cláudio Rezende, Emerson Romano, um abraço, bom dia Romano. Bom dia João Vitor Cavaliers, gostei do Cleveland Cavaliers, um abraço pra você, pro Léo, pra quem nos acompanha. É, se do Atlético foi fácil, se do Cleveland não foi fácil ontem não. Ô Romano, queria sua visão sobre esse momento do Atlético, claro que a gente vai detalhar daqui a pouquinho o que foi esse jogo contra o esporte, fala das escolhas do Milito, justificar algumas ações, mas queria que você comentasse sobre esse momento que é empolgante, né? São dez jogos com sete vitórias e três empates. Um momento feliz, né? Feliz no sentido de não só o torcedor, mas principalmente os jogadores, né? Você percebe a felicidade dos jogadores, os jogadores falam sobre a partida ou sobre o trabalho do Milito com felicidade, a gente não via isso anteriormente, o Atlético era um carrancudo, né? Era um time que tava triste e agora é um Atlético alegre e daqui a pouquinho a gente vai detalhar mais aí. Léo Figueiredo, um abraço, bom dia Léo. Bom dia Cirilo, bom dia Romano, bom dia a todos, um ótimo feriado, né? O dia do trabalhador, nada melhor do que trabalhar. É isso. Sim, não, mas é melhor quem está folgando, de fato. Você tem que decidir de que lado que você tá, exatamente. Não, tô dizendo nada melhor do que trabalhar, aí eu me equivoquei. Tá bom. Existe uma coisa melhor no dia do trabalhador. Tá. Não trabalhar. Tudo bem. Vamos parar por aqui. Ele foi o famoso nunca antes, pelo contrário. Ele tá igual o comentarista do Eduardo Costa, mas mudar pra melhor. Eu te falei, Oliveira, vou falar um negócio que eu mesmo não concordo. Foi exatamente isso que você disse. Ô, Leozão, como você percebe e justifica esse bom momento do Atlético? Cara, eu acho que o Gabriel Milito é um grande expoente nesse momento do Atlético, porque o elenco já era o mesmo do Filipão e o estádio já era o mesmo, a torcida é a mesma, os diretores, podemos dizer assim, né? Porque o Vitor já estava no clube, mas o Gabriel Milito simplesmente conseguiu fazer, e acho que ele tem muito mérito nisso, o Gabriel Milito conseguiu fazer do Atlético tudo aquilo que a gente sempre achou que o Atlético era. É um elenco muito poderoso, com jogadores que são muito inteligentes em primeiro lugar, não só jogadores bons tecnicamente, com craques, mas jogadores muito inteligentes. Pra entenderem de uma maneira rápida um novo sistema de jogo, eu acho que casou muito bem, e aí é mérito do Atlético, do Vitor, da direção do Galo, na escolha do Milito, porque casou um treinador que tem uma ideia de jogo, que gosta de praticar uma ideia de jogo com jogadores que têm a mesma ideia. O Galo é lotado de jogadores que gostam de ter a bola, de jogadores que não estão acostumados a jogar de uma maneira reativa, e não existe um problema nisso, não, mas existe uma característica. O que é bom do Gustavo Scarpa? É jogar aberto, amigão, podendo ter liberdade pra chegar na frente. E mais uma vez, ontem ele foi decisivo. O Hulk é um jogador de ficar atrás da linha do meio campo, ajudando a defesa pra partir em contra-ataque? Não, amigão. O Hulk é o cara que tem que ficar solto o tempo inteiro, e sendo ativado o tempo inteiro. O Paulinho é um cara de contra-ataque que pode até funcionar, porque ele tem muita mobilidade, ele tem muita força física também, ficar fazendo leve trás, mas o Paulinho é um jogador especialista em fechar espaços e partir em velocidade? Não. Então, se você começar a pensar o time do Atlético, são jogadores que têm no DNA ali a ofensividade. E por isso não dava certo com o Filipão. Ora, mas foi o melhor time do retorno. Foi o melhor time do retorno, porque o Filipão fez uma boa defesa, e Paulinho e Hulk são muito bons. Eles decidiam lá na frente. Agora, o Atlético não tem só Paulinho e Hulk. O Atlético agora tem um time em que Hulk e Paulinho não precisam decidir todos os jogos, e o Atlético simplesmente aderiu ao seu elenco um craque. Afinal de contas, se alguém ainda duvida, pode mandar pra mim, arroba Léo Figueiredo e DMG lá no Instagram, porque se ainda não estão convencidos de que o Scarpa é craque, não sei o que mais vai convencer. Grande personagem, né, Romano, dessa sequência recente do Atlético, o Scarpa, e adicionando também o Guilherme Arana, né? Os dois têm jogado muito esse, esses lados de campo do Atlético que têm sido decisivos. É, essa amplitude, né, que pede o Milito com os dois, né? O Scarpa, não adianta você fazer como o Filipão, colocar o Scarpa centralizado ou jogando pelo lado esquerdo, porque ele não vai render. Quem descobriu a posição real dele foi o Abel Ferreira no Palmeiras, que é o quê? Jogando aberto, caindo em diagonal pelo meio, atacando o corredor, e por isso é o jogador que foi o melhor do Brasileiro em 2022, e tá recuperando o futebol no Atlético. E o Arana, anteriormente, ele é um ala, tentaram transformá-lo no lateral. Sabe aquela, eu imagino uma figura que a gente via muito em desenho animado, uma bola de ferro amarrada aos pés do Arana, sabe? O Arana, quando o Filipão tentava transformá-lo em lateral, ele parecia aquele desenho do prisioneiro com a bola de ferro. É uma ótima metáfora que você falou. Aí agora soltaram o Arana, por quê? Porque o potencial do Arana, sabe qual é o diferencial do Milito? Milito respeita a característica dos seus jogadores. Ele não tenta reinventar a roda. Ele respeita. Qual é a característica do Arana? É ser essa amplitude, esse cara do ataque, esse cara que cai pelo meio e abre o corredor, que a gente tava acostumado a ver. Qual que é a característica principal do Scarpa? É jogar pelo lado direito, armando o time por ali, atrapalhando a marcação adversária, confundindo a marcação adversária. Qual que é a maior virtude da dupla Paulinho e Hulk? Jogarem próximos. Não é abrir o Paulinho. Você pega um mapa de calor. A gente tava conversando sobre isso na redação. Se você pega um mapa de calor do Paulinho com o Filipão, era todo lado esquerdo. É um peixe fora d'água. O Paulinho próximo do Hulk é outro jogador. E aí, a gente tem números, né? Recuperando o Renzo Sarávia jogando, que nunca jogou com a camisa do Atlético. O Otávio voltando a jogar. O Alan Franck, então, jogando muito, sendo um motorzinho no meu campo, sem contar o Zarate. Então, méritos dele de respeitar a característica dos jogadores. Por isso que o Atlético tá jogando assim. Já já, Rádio Esportes Debate, falaremos mais com a sua participação também, torcedor. Bora pro YouTube, no arroba Itatiaia Oficial, também no arroba Itatiaia Esporte. A Gerdau acredita que todo sonho nasce pra ser grande e que a dedicação e o incentivo são essenciais. A Gerdau é patrocinadora do Minas Tênis Clube. Desde a base até os times profissionais de vôlei. Do galo, também da base, é o profissional masculino, da raposa, do cruzeiro, com patrocinadora do time de futebol feminino. A Gerdau acredita que investir nas pessoas é investir na formação de futuros campeões. Na quadra, no campo e na vida. Gerdau, brasileira de nascimento e mineira de coração. A Copa do Brasil teve ontem outros dois jogos. O Bahia fez um a zero contra o Criciúma. Gol único de Tassiano. No segundo tempo, Bahia leva vantagem do empate pro jogo da volta em Criciúma. Operário e Grêmio empataram por zero a zero, jogando em Ponta Grossa no Paraná. Empate sem gols nesta partida. Hoje, vários jogos pela Copa do Brasil. Vamos passar a agenda aqui de partidas e destacando que o duelo entre internacional e juventude seria disputado hoje às nove e meia em Porto Alegre. Foi adiado. A CBF divulgou nota ontem à noite, afirmando que esse adiamento é em virtude das condições climáticas adversas no Rio Grande do Sul. Pra quem não acompanhou, tá chovendo muito na região de Porto Alegre, Caxias do Sul, enfim, na região, lá dessa região do Rio Grande do Sul, inclusive números atualizados dando conta de que oito mortos e vinte e um desaparecidos por lá, tem chovido bastante no Rio Grande do Sul e a nossa solidariedade ao povo gaúcho tem sofrido bastante por conta das chuvas em vários períodos, né? Esse é apenas mais um. Bom, esse jogo foi adiado do Inter com Juventude. Jogos também do Brasileiro Feminino e do Brasileiro Feminino Sub-20. Inter e São Paulo pela competição profissional. Inter e Goiás pela competição Sub-20. Jogos também seriam hoje e foram adiados. Estes jogos aqui...